Valores sofrendo volatilidade nas últimas semanas. Alguns dias subindo bem, outros dias caindo mais. A gente sabe aqui pelo nosso chat, tem um termômetro que a gente sabe que tem investidor que adora quando a bolsa despenca, acha que é boa oportunidade, hora de ir às compras. Tem investidor que teme essas quedas, ficam aí angustiados, sofrendo realmente quando tem essa movimentação aí toda do mercado. E eu queria que você falasse assim, como um educador financeiro mesmo, como que você, como investidor também, como que você, qual o conselho que você daria para os nossos investidores que estão nos assistindo, como usar essa volatilidade a seu favor? Sim, boa. A volatilidade, ela é inerente no mercado, então assim, que é importante cada... A experiência, primeira coisa, a experiência que faz a gente ficar tranquilos com relação à volatilidade. Eu posso estar enganado, mas eu tendo a acreditar que o perfil dos investidores mais tranquilos com a volatilidade são aqueles que já, eventualmente, adquiriram um pouco mais de experiência. É claro que temos inúmeras exceções para essa regra. Eu acredito muito, em Paula, que investimento é mais que uma tese, é uma política. Então, a gente só consegue neutralizar os aspectos psicológicos da volatilidade quando está muito alinhado com as nossas crenças, com as nossas convicções, com as nossas teses de investimento, alinhadas ao nosso perfil de investimento. É isso que eu chamo de política. Então, o principal conselho que eu dou para quem gosta de Bolsa, quer continuar estudando e participando e formando patrimônio nesse mercado, é ter cada vez mais uma clareza efetiva de aonde você, investidor, quer chegar. Porque quando você tem o seu objetivo bem traçado, que é o outro lado do oceano, as tempestades que, porventura, você vai enfrentar no percurso, elas são, como se diz, minimizadas, porque você mantém uma trajetória clara do que você quer. Eu acho que o investidor que mais perde com a volatilidade é aquele que veio para a Bolsa por conta de um apelo que é a rentabilidade passada e não montou dentro do seu psicológico uma estratégia, uma política de investimento que determinasse o seu comportamento ao longo do tempo. Então, eu acho que quem está agoniado com a volatilidade tem que dar um passo atrás e se perguntar mais uma vez o que eu quero com a Bolsa de Valores? Eu quero formar patrimônio? Quando o tempo vai demorar isso? Que tipo de empresa que eu estou disposto ou disposta a colocar na minha carteira? Eu acho que essa autoavaliação é que te dá o conforto para seguir formando patrimônio em ações que nós sabemos que não tem outra coisa tão bacana no longo prazo. O que é o longo prazo? Vamos, sei lá, uma década de trabalho árduo, com aportes singulares, com uma análise fundamentalista mais raiz, já vai fazer uma diferença danada no seu patrimônio. Então, vamos dar um nome para esse longo prazo para ele não se perder no infinito. Acho que uma década de um trabalho bem executado para quem realmente encontrou a sua política verdadeira de investimento faz uma diferença danada. E é isso que, pelo menos ao longo da minha jornada como investidor, foram essas convicções venais que me protegeram de não fazer besteira por conta de pressão psicológica. Entendeu, Paulo? Professor, eu vou...